Aspecto Cristão. Oferecimento Objetivo Cubatão. As melhores cabeças estão aqui. Acesse www.objetivocubatão.com.br ou ligue 13-3363-3571. A comunhão, geração de escolhidão, pra pregar a paz e o perdão. As igrejas de Deus Cubatão, a igreja que ama você. As igrejas de Deus Cubatão, a igreja que ama você. A CIDADE NO BRASIL Toda melodia que eu entolar é para o adorar Cada lágrima que eu derramar é para o adorar Cada lágrima que eu derramar é para o adorar Uma alegria ou uma dor eu cantarei E em nenhumas notas não me calarei As batidas do meu coração Tu conheces o compasso Olha dentro de mim Não preciso fingir Eu preciso de ti Eu preciso de ti Me conhece O meu respirar, toda a minha vida é pra te adorar O meu respirar, o meu respirar, toda a minha vida é pra te adorar As batidas do meu coração, tu conheces o bom passo Olha dentro de mim, não precisa fingir, tu me conheces Eu preciso de ti, 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 me conheces so so Vai ser a minha alma Deixe a me ser Vai, deixa a minha alma Deixe a me ser Como eu preciso de ti, Senhor O meu sentar, o seu respirar Toda a minha vida é pra te adorar O meu sentar, o meu respirar Toda a minha vida é pra te adorar E que eu sei que eu já vou me dar em ti, Senhor O meu sentar, o meu sentar, o meu sentar Eu nunca estou só A tua fortuna me sustentou Até aqui eu sei Você pergunta, Billy Graham responde Um livro com mais de 80 respostas bíblicas sobre temas como drogas, perdão, suicídio, ansiedade, sexualidade, culpa, entre outros Escritas por um dos maiores evangelistas da história Billy Graham responde Mas melhores livrarias ou pelo 0800 021 7373 Um produto com a qualidade CPAD Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Você estará abundando na sua vida, apresado amigo telespectador E mais esse dia, pra honra e glória do nome de Jesus E para um viver abençoado Aqui no salmo de número 34 Davi louva a Deus e exorta a confiar nele Salmo de número 34 Um salmo muito bonito da Bíblia Sagrada Eu quero me ater aqui com você Nos versos de número 4 e 5 Que diz assim Busquei ao Senhor e ele me respondeu Livrou-me de todos os meus temores Olharam para ele e foram iluminados E os seus rostos não ficaram confundidos Veja aqui que instrução maravilhosa Nos traz a palavra de Deus nesse salmo de número 34 Esses versos aqui, o 4 e 5 que eu acabei de ler pra você O salmista Davi, ele era um homem Não é que foi escolhido o rei Era um homem diferenciado Mas esse seu diferencial vinha de temer ao Senhor De buscar ao Senhor De render-se ao Senhor Era um homem que Se fosse ser guiado pelas suas conquistas Por todas as suas grandezas Ele ia dizer assim Não, eu não preciso de Deus Eu não preciso me aconselhar com o Senhor Mas mesmo com todas as suas conquistas Sendo um grande rei como ele era Um homem realmente diferenciado Ele sabia que Deus, o Criador do Universo Era aquele que ele precisava Em Deus estava o fortalecimento Em Deus estava o poderio Em Deus estava a sua confiança Em Deus estava a sua vitória E eu pergunto pra você Nesta oportunidade Assim como Davi Será que você tem crido? Você tem confiado? Davi aqui Ele louva a Deus Exorta a confiar nele Davi Ele declara a majestade A grandeza de Deus, não é? E Davi experimentava isso Dia após dia Lá desde pequeno No campo Eu acredito que muitas Foram as experiências Do menino Davi Do pastorzinho Quando ninguém ouvia Somente Deus E ele aprendeu a ter uma comunhão Aprendeu a ter uma intimidade com Deus E assim Já feito o homem E agora rei Davi Num desses seus salmos tão inspirados Ele aqui Ele louva a Deus pela sua grandeza Não é? E ele diz mais Não é? Busquei ao Senhor E ele me respondeu Livrou-me de todos os meus temores Com certeza Assim como eu Você tem alguns temores Temores nos assaltam Quase que diuturnamente Medos, não é? Vêm, batem a nossa porta Né? Numa constante muito grande Dias que nós estamos vivendo, não é? Onde as pessoas tem medo de tudo Onde as pessoas temem sair de casa Tem medo de uma bala perdida, não é? Sabe que sai, mas não sabe se vão voltar E por aí vai E a quem nós temos buscado A quem nós temos clamado Temores, não é? E nós temos ouvido essa fala E até em meios de comunicação E só Deus, não é? Só Deus Então você veja que até as pessoas Muitas pessoas a quem Eu ouço falar isso E você também deve ter ouvido, não é? Só Deus Já estão reconhecendo que somente Deus mesmo Para livrar de temores Para livrar de tantas situações difíceis Por isso que eu quero neste dia, não é? Incentivar a você a buscar o Senhor Eu não sei por que medos, temores você vem passando Por que situações difíceis você vem passando Mas busque ao Senhor Clame ao Senhor Muitas vezes o medo nos tolhe As dificuldades nos deixam paralisados Mas eu quero incentivar você Nesta oportunidade A buscar ao Senhor A buscar aquele Que doa vida Que é o doador da vida Aquele que tem Palavras de paz De segurança De conforto De refúgio para nós E na continuação aqui No verso de número 5 Diz assim Olharam para Ele Olharam para Ele, não é? Para quem você vem olhando? Será que você só olha para os problemas? Você só olha para o outro Que muitas das vezes, não é? Fala o que não deve Fez o que não convém Talvez até criou problema com você Mas o incentivo aqui da parte do homem de Deus, não é? É que eu e você devemos olhar para o Senhor Olharam para Ele E foram iluminados Esta visão Esta iluminação Este abrir de olhos Vem do Senhor E você vai enxergar sobre a ótica de Deus O Senhor vai te capacitar a enxergar com a visão dEle Não com a visão rasteira Não com a visão Que muitas vezes não nos leva a lugar nenhum Mas nós vamos receber aquilo que é necessário Os nossos caminhos serão iluminados A nossa vida Andará por direita Por veredas Direitas Que nos levam a vida Que nos levam a paz E nos levam a segurança Olharam para eles E foram iluminados Porque eu sei que como eu Acontece muitas vezes A situação com você E agora Como é que eu vou sair desse problema? Como é que eu vou resolver essa situação? Como é que eu vou sair dessa questão? E aí a gente recorre ao Senhor A gente busca o Senhor A gente com o coração quebrantado e contrito Se derrama diante do Senhor E sabe o que Ele faz Ele ouve a nossa oração E responde Existe algum Deus Que você já ouviu falar Ou talvez você tenha conhecido Que responde a oração O único que faz isso É o nosso Deus Clama a mim E respondertei Diz a palavra de Deus E Ele vai te responder Glória no nosso viver Olhe para o Senhor Olharam para Ele E foram iluminados Continuemos olhando Para aquele que é luz Para aquele que resplandece E quer fazer com que a nossa existência Seja a mais bela possível Muito obrigada pelo seu carinho Que a bênção do Senhor Que enriquece não acrescentadores Possa ser uma constante Na sua vida De toda a sua família Em nome de Jesus Um beijo grande no seu coração E até um próximo programa Permitindo Deus Tchau Arpa Cristã para bebês Um lançamento Arpa Cristã para bebês Um lançamento CPAD Adquira nas melhores livrarias Ou pelo 0800 021 7373 Mensagem de fé Olá telespectadores do programa Aspecto Cristão Que a paz de Cristo esteja sobre a sua vida Gostaria de compartilhar a palavra de Deus No evangelho segundo escreveu Lucas Capítulo de número 18 E também no capítulo de número 19 Apenas três versículos Começando pelo capítulo 18 Versículo 35 Que diz assim E aconteceu que chegando ele perto de Jericó Estava um cego assentado junto do caminho Mendingando No capítulo de número 19 No capítulo de número 19 No versículo primeiro e no versículo segundo Diz assim Tendo Jesus entrado em Jericó Ia passando E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu E este era um chefe dos publicanos E era rico Vejam vocês que O que nós acabamos de ler Esboça um texto Esboça um texto Que fala sobre duas pessoas Distintas No capítulo 18 No versículo 35 O texto nos mostra Um personagem Que estava à beira do caminho Mendingando E estava assentado E que era cego Em contrapartida No capítulo 19 Um capítulo depois Nós encontramos Um outro personagem Porém esse Era rico Era chefe dos publicanos E era um homem que tinha status E a palavra de Deus ele nos diz Diz que Jesus ia passando Pela cidade de Jericó O texto ele Acontece na cidade de Jericó Que naquela época Era uma cidade de refúgio De reis De sacerdotes De profetas Era a cidade Conhecida Até no antigo testamento Como a cidade das palmeiras Devido a grande vegetação Que havia naquela cidade Jericó Era conhecida também Como o seu nome Traduzido do original É lugar de fragrância Então Nós entendemos Que Jericó Era o local Específico Para a passagem Das pessoas Que andavam Por aqueles lugares E quando Jesus Estava passando Por Jericó Era A última oportunidade Daquela cidade Para se encontrar Com Jesus Essa semana Que Jesus está enfrentando É a semana Da crucificação Jesus Estava iniciando A semana Da Páscoa Jesus Estava prestes A ser entregue Na mão Dos romanos Para ser crucificado Na cruz do Calvário Mas O texto nos diz Que Jesus Ele passa Pela última vez Por dentro Da cidade de Jericó Então eu começo a entender Que é a última oportunidade Daquela multidão Que estava ali Comercializando Que estava ali Se refrescando Do sol causticante Debaixo das palmeiras Que existiam Em Jericó Que estavam ali Fazendo diversas coisas E Jesus O Messias O Salvador do mundo Estava passando Por aquela cidade Naquela ocasião Jesus não voltaria Novamente a Jericó Mas Naquela última Oportunidade A história diz Que uma multidão Cercava Jesus Só que Nessa multidão Existiam Muitas pessoas Existiam Aqueles que Estavam com Jesus Somente Para ver Aquilo que Jesus Fazia Existiam aqueles Que ficavam Procurando Uma falha Em Jesus Para poder O acusar Tinha aqueles Que realmente Acreditavam E criam Nas mensagens E nas palavras De Jesus Diante da multidão Existiam Várias classes De pessoas Mas o que eu quero Enfatizar Nesse texto E nessa mensagem São esses dois personagens Que nós citamos Aqui no início Da mensagem O primeiro Era um cego Jesus Quando entra Em Jericó Pela última vez Dentre aquela multidão Que o cercava Ele salva somente Duas pessoas O interessante É que Uma dessas pessoas Era o cego de Jericó Era conhecido como O cego Bartimeu Ele salvou Bartimeu Porque Bartimeu Clamou A ele No momento oportuno Em contrapartida Aquele mendigo Que estava A beira do caminho Que estava Que estava Mendigando Que estava Esquecido Pela sociedade Jesus Lá na outra Extremidade Também Salva Um rico Publicano Dentre Toda aquela multidão Jesus olha Para um pobre Mas também Olha para um rico Diante daquela multidão Jesus Ele salva Um Esquecido Pela sociedade Mas também Ele salva Um homem que era muito Influente Que era Zaqueu Um homem que Era temido Em Jericó Um homem que Era odiado Pelas pessoas Por cobrar Impostos Abusivos Por ser Um homem Mal Mas Jesus Também veio Para esses E me chama A atenção Que Bartimeu Para poder ir Ao encontro De Jesus Teve que Se levantar Da sua Do seu estado Da sua Do seu estado Deplorável Para ir ao encontro De Jesus Isaqueu Ele teve que Descer de uma árvore Para poder Se encontrar Com Jesus Bartimeu Para poder Se encontrar Com Jesus Ele teve que Tomar uma atitude Uma decisão De clamar E de acreditar Que aquele clamor Ia chegar Até os ouvidos De Jesus Em contrapartida Zaqueu O rico O publicano O homem cheio De divisas Ele teve que subir Em uma árvore Para depois Descer Ao comando De Jesus Para poder encontrar A salvação Da sua alma O que eu quero dizer Para você Que está nos vendo Nessa oportunidade É que Não importa A sua classe social Não importa Se você é pobre Se você é rico Não importa Se você tem Grandes bens Ou se você Está passando Por dificuldades Não importa Se você tem Muito conhecimento Se você é Reconhecido Por onde você anda Ou se você É um esquecido Pela sociedade O que importa É que Jesus está Passando Diante de você Todos os dias Como ele esteve Passando em Jericó Ele está passando Diante de você E basta você Clamar Basta você Acreditar Basta você Crer Que Jesus vai olhar Para você Da mesma forma Que olhou Para um mendigo Da mesma forma Que olhou Para um homem rico Que deu O seu coração Para Jesus Poder entrar E habitar Nele A mensagem Que eu quero deixar Para você Nessa ocasião É que você Não olhe as circunstâncias Não fique anônimo No meio da multidão Levante a sua voz Alce a sua voz Porque o Mestre O nosso Salvador Ele está passando Diante de você E talvez Como diz o texto Pode ser a última Oportunidade Que você tenha Sabemos que A vida Ela não nos pertence A vida pertence A Deus E Ele sabe O momento certo De dar E de tirá-la Talvez Você que está Vendo esta mensagem Você possa dizer Mas Eu estou muito bem De saúde Mas Eu não tenho problemas Eu estou muito bem Do jeito que Eu estou vivendo Muito obrigado Tudo bem Mas eu quero dizer Para você Que aquele publicano Era um homem De posses Mas existia um vazio Dentro do seu coração Que o dinheiro Que ele tinha Arrecadado Com todos Aqueles impostos Não podia preencher Quando ele se encontrou Com Jesus E teve que descer Da sua posição Descer daquela Árvore E Simbolicamente Dizendo Descer da sua Altivez Descer do seu orgulho Para se encontrar Com Jesus Foi o momento Que ele encontrou O preenchimento No seu coração Daquilo que estava Faltando Da mesma forma O cego Bartimeu Que estava Com a vida Toda Desfeita Com a vida Toda Machucada Tanto desprezo Tanta Angústia Mas que no momento certo Ele clamou E Jesus parou Para ouvir A sua voz E Ele abençoou Com a sua cura E a salvação Da sua alma Jesus Ele não faz acepção De pessoas Não importa quem você seja O importante É que Jesus Quer salvar a sua vida Que essa mensagem Possa chegar até O teu coração E possa fazer Um milagre E o maior milagre De todos Que é o milagre da salvação Que Deus possa abençoar a sua vida Em nome do Senhor Jesus Que Deus te abençoe Amém Mensagem de fé Não pode lutar por tudo Que você sonhou Não pode lutar por tudo Que você sonhou Não pode lutar por tudo Pois tudo o que viveu Foi construído Foi construindo quem tu és Mais forte Com outro olhar Com outro olhar Com outra visão Com outro olhar Tudo coopera Para o bem De quem ama Deus Não pare mais Não olhe atrás Não olhe atrás Não olhe atrás Não pare mais Não pare mais É hora de avançar A frente está o alvo Você deve prosseguir A frente está o alvo Você deve prosseguir A frente está o alvo Você deve prosseguir Tudo o que oferece para o bem de quem ama a Deus e que vive para o seu desejo Não fale mais, não olhe atrás, não fale mais, avance, yeah Não fale mais, não olhe atrás, não fale mais, não fale Tudo coopera para o bem de quem ama e vive sem medo de mostrar que é signo de Cristo Então segue tranquilo, tudo coopera para o bente Fica de pé soldado, tudo coopera para o bente Siga com ele, tô tranquilo, um guerreiro que não se abate, estou na linha de frente Vou ganhar isso no combate, o inimigo é ligeiro igual cachorro ele late Mas eu tenho um Deus enorme, diz aí Conalo de Escat Tudo coopera para o bem de quem ama a Deus e viver para o seu decreto O mundo opera para o bem de quem ama a Deus e que vive para o seu decreto. O mundo opera para o bem de quem ama a Deus e que vive para o seu decreto. O mundo opera para o bem de quem ama a Deus. As igrejas de Deus e Cuba tá com a igreja que ama a Deus e que vive para o seu decreto. O mundo opera para o bem de quem ama a Deus. O mundo opera para o bem de quem ama a Deus. O mundo opera para o bem de quem ama a Deus.